Olá pessoal, beleza? Chevo novamente trazendo mais um vídeo novo pra vocês Bom pessoal, nesse vídeo irei ensinar vocês como vocês mandar mensagem para números no WhatsApp sem precisar adicionar os contatos Então vai ser um vídeo basicamente simples, mas porém muita gente não sabe como que faz isso, beleza? Eu vou utilizar um site aí que permite você adicionar o número e você aí mandar aquela mensagem rápida Ou qualquer mensagem que você quiser para o número desejado sem precisar adicionar o contato É uma dica muito legal que eu venho passar pra vocês agora Quer conferir? Vamos lá, agora! Bom pessoal, vamos lá! Hoje eu vou ensinar vocês como vocês mandarem mensagem aí para números sem precisar adicionar ao contato, beleza? Então vamos lá! Vocês vão entrar nesse site que eu vou estar deixando em nossa descrição do vídeo, pessoal É um site onde vocês aí vão precisar colocar apenas o número desejado da pessoa que você quer Tipo para mandar uma mensagem rápida ou também para mandar mensagens aí sem precisar ficar precisando adicionando aos contatos, tá bom? Então pessoal, vocês vão adicionar o número aqui, como vocês estão vendo, digite o número Como vocês estão vendo, vocês precisam digitar o 55 e mais o DDD desejado aí que você quer mandar mensagem para a pessoa E aqui embaixo você pode colocar o texto opcional para criar uma conversa no WhatsApp Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou já selecionar aqui o número que eu volto para mostrar pra vocês como que funciona, tá bom? Pronto pessoal, já adicionei o número aqui E para você aí conversar com essa pessoa, vocês vão clicar aqui ó Criar uma conversa no WhatsApp E aqui embaixo também tem criar uma conversa no WhatsApp Web Caso você esteja utilizando o seu PC aí, você pode estar fazendo esse processamento também no seu computador, beleza? Vamos estar clicando aqui na primeira opção Clicou pessoal, vocês vão ser redirecionados aí para o seu WhatsApp E como vocês estão vendo, já abre a conversa aqui do WhatsApp, que é muito legal E assim vocês podem continuar aí escrevendo sua mensagem ou mandar o que você deseja, beleza? Então vale muito a pena, esse é um recurso bem simples Que vai salvar muito a sua vida aí de hoje em diante, tá bom? Então pessoal, é isso, espero que tenham gostado Deixe seu like, até a próxima, é nóis!